Então eu não podia preparar um discurso. Vou agradecer, vou preparar agradecendo o quê? Abstratamente. Nada de concreto sabia. A surpresa de ver agora o Peninha, o Kuchenbecker, cadê ele? Onde é que está o Peninha? Meu companheiro de trabalho de poesia, de antologias de poesia, de reuniões em minha casa sobre poesia, vocês não sabem. Mas nós nos reuníamos e nos reunimos constantemente. Eu tenho falhado até um pouco. Mas esse grupo do encontro e depois de encontro-vérsia, e depois de encontro-vérsia, é preciso que vocês saibam que primeiro foi encontro. Uma convergência, uma convergência de pensamento, convergência literária, convergências poéticas, um grupo de poetas, que aí estão, o Kuchenbecker, o Perrine, o Cabanas, a Jandira, o Perrine médico, o Kuchenbecker advogado, a Jandira psicóloga. E quem mais, Kuchenbecker? Quem é que está faltando? O Cabanas publicitário. Quem é que está faltando? O Cabanas publicitário. O Cabanas publicitário. E eu. Então, nós nos reunimos constantemente, na casa do, na casa do outro, etc. A coisa motivada, às vezes, por uma caipirinha, por uma cervejinha, que isso faz parte também da inspiração poética, senhor prefeito. Não exagerar. Sem exagerar. Muito, muito moderado. Muito moderado. Nunca houve excesso. Graças a Deus. Bem, estou me perdendo. Vocês viram que nós temos que preparar o assunto? Eu estou perdido. É por isso que eu disse a vocês que estava com medo. Bem, então, essas surpresas todas não me possibilitaram preparar alguma coisa escrita. E eu não sei fazer impropiço. Eu sempre... A inspiração me vem, os assuntos me vêm, e uma mente da mão, da mão ou da pena para o papel, mas da boca para fora, num momento como esse, solene, com tanta gente, em expectativa, e me olhando com tanta atenção, me vendo bem. Inclusive, se eu estou bem, se a gravata está certa, coisa e tal, e depois ver os comentários, né? A gravata dele estava torta. Eu caprichei, para que ela esteja bem certinha. me entende. Bom, então, o momento é de muita emoção, principalmente quando eu vejo que houve um cuidado tão grande para me homenagear. Eu me pergunto que grande coisa fiz eu? Eu estudei, eu trabalhei, escrevi alguma coisa, tive minha família, fiz o que eu achei que devia ser feito, e como devia ser feito, e nada mais. Em si, sinceramente, não vejo nada de extraordinário, quando se pura e simplesmente se cumpriu com a obrigação. Bem, então, o momento é emocionante, vejo minhas filhas, aqui presença, vejo meus gêmeos, vejo meus netos, vejo meus parentes, e tantos amigos, de última hora, e de muitos anos, de muitos anos. e de muitos anos.